Os bastidores da novela Terra e Paixão estão pegando fogo, meu amor. Acontece que nessa semana foi anunciado o término do ator que interpreta o Ramiro na novela Terra e Paixão, que é o Amaury. Muita gente pode até falar assim, mas eu nem sabia que ele tinha um relacionamento com outro rapaz, que no caso é o Sérgio Lobato, que é diretor, que é também um dos jurados aí do Carnaval Carioca, mas acontece que eles namoravam há seis anos, gente, seis anos, acredita nisso? E claro, né, os términos sempre mexem com a gente, com os fãs do casal, mas o que chamou a atenção, como eu falei pra vocês, foram as especulações. A gente estava aqui nos bastidores, né, comentando sobre essa questão do motivo do término e foram várias as nossas especulações, mas vamos aos fatos. De acordo com a Fábia Oliveira, do Metrópolis, e também de fontes próximas do casal, a crise, né, dos dois começou quando a Amaury, que é o ator que interpreta o Ramiro, começou a pegar fama com a novela. Você é ciumento, Valdelúcio? Olha, sou ciumento, viu? Eu sou canceriana, aquele canceriana raiz, que é ciumento, que é apegado, que é emocionado. Você é barraqueiro, Valdelúcio? Não, eu não costumo ser barraqueiro, não, eu costumo, assim, vai, assim, fazendo... Não roda baiana, não, né? É, mas eu vou agindo, assim, aos poucos, pra dar o... Vai sondando, né, amigo? Isso, amigo, ou devagarzinho, entendeu? Eu sou, eu sou barraqueira. Ai, eu sou ciumenta, mas eu não sou barraqueira. Eu olho pra o meu boy e ele saca. Até, porque dependendo de como tiver lá o momento, assim, que pode rolar uma traição, aí, meu filho, você diz assim, não, para que já tá demais. Eu sou daqueles que façam a lição de casa, literalmente, em casa, e quando eu tô, assim, em público, basta um olhar, que a pessoa já entende. Ah, eu sou dessas também, eu olho, viu? O que acontece, gente, é que o Sérgio começou a se incomodar um pouco com essa situação, porque, à medida que o Amaury foi pegando fama, ele foi chamado pra entrevistas, foi chamado pra eventos, foi chamado pra festas, e até aí, tudo bem. Só que o problema é que o Sérgio disse que o Amaury, quando chegava nesses locais, não se comportava como um homem casado. Ai, não dá. Bomba. Não se comportava. É complicado, porque, assim, pra completar, a crise, segundo fontes próximas do casal, já durava aí um certo tempo, porque, de acordo com essas fontes, o Sérgio já andava aí meio deprimido, meio desconversando sobre o casamento, porque não tava mais num bom momento com o Amaury, viu? Outra coisa também que chama a atenção é que algumas pessoas ficaram até meio, assim, nossa, assustadas, porque não sabiam que ele era gay, que ele tinha esse relacionamento, e isso foi uma escolha do próprio Amaury, tá, gente? Ele mesmo disse que não queria ser estereotipado como gay, não queria ficar aí preso a só um tipo de personagem. Eu sei que essa história toda tem dado o que falar, e agora que a gente vai pra bomba, ainda nem fomos pra bomba, porque a bomba é o seguinte, nessa história parece que o término não foi muito amigável, e o colunista Valmir Moratelli, da Veja, disse que o término do Amaury e do Sérgio envolveu supostamente uma traição. Inclusive, Marise, ele ganhou o troféu Melhores do Ano no Domingão com o Hulk, que tipo assim, que todo mundo achava que quem ia ganhar era aquela moça que fez a vai na fé, e quem ganhou foi ele, então assim, e é muito estranho porque eu acho que o marido dele deve ter se incomodado não com o sucesso, mas com a conduta do ator, com o comportamento, não foi com o sucesso. E eu super concordo, gente, particularmente, eu acho assim, muitos, muitos artistas vão pra mídia, eu mesma já vi muitos podcasts, vou até falar um aqui que eu não sei nem se eu podia falar, mas eu vou falar. Pô, mulher. Ah, a Thaís, a gente teve um podcast que a Thaís Araújo estava com a Giovana Eubank, e aí você de casa também já deve ter ouvido alguns cortes dela falando assim, ah, que devia ter se envolvido com mais rapazes antes do casamento, que ela devia ter feito isso e aquilo com mais rapazes antes de se casar e tal. E aí, assim, me deu a impressão de que ela, como casada, mesmo que fosse um homem, não interessa se é homem ou se é mulher, eu acho que a pessoa casada tem que manter a postura de casada. Onde vai, gente? Exatamente. Porque você tem, se você não tem empatia com o seu relacionamento, com a pessoa que tá com você, que dorme e acorda com você, você vai ter com quem? Não é verdade? Então, assim, alguns artistas vão pra mídia realmente e fazem o que o Sérgio disse que o Amaury fazia, que é isso de se comportar como se fosse solteiro, falar de assuntos aí como se fosse solteiro. E eu acho isso super paia, eu vou falar a verdade, eu acho muito paia isso. Porque na realidade, gente, ele era casado. E por que que eu acho que não foi ciúme do sucesso dele? Porque o marido dele foi que incentivou ele, que disse assim, ó, vai fazer aquele teste através da indicação do marido pra fazer o teste, ele ganhou o papel na novela. Então, assim, é muito chato. O diretor fez o quê? Não, ele também é diretor. O diretor sabe como funciona esse mundo artístico. Então, o que que ele deve perceber? Eu sei como funciona esse meio. Então, ficou chateado por conta disso, né? O ator vislumbrou-se com o sucesso e tá aí, ó. E supostamente também, Ítalo, uma das coisas que mais chateou o Sérgio é que o Amaury teve aí os seus gastos custeados pelo Sérgio por muito tempo por conta da instabilidade da profissão que o ator tinha escolhido. Ele deslanchou mesmo quando ele fez o teste pra interpretar o Ramiro na novela Terra e Paixão, que é a novela das nove da TV Globo. E aí, parece que depois dessa fama, ele mudou completamente. E aí teve, eu acho que tem uma outra questão, que além do crescimento que eu acho que não era esperado tanto pelo Amaury quanto pelo próprio diretor do personagem, a questão do apreço do público pelo casal da novela, que é a Amaury que faz, a Amaury Lorenzo com o Ramiro e o Kevinho, né? Sim. Que ganhou realmente aí as pessoas, né? Eu costumo dizer, gente, a novela, eu assisto a novela, o que é que acontece? Essa novela, quem foram os destaques da novela? Foi a Glória Pires com o Tony Ramos, por quê? Porque disseram que já são atores veteranos, que a Globo conseguiu dar um destaque. E eles dois, o Kevinho e o Ramiro também foram os grandes destaques. Eu acho que esses quatro foram os destaques dessa novela, né? Verdade. E é o que é que acontece? Você ser o destaque de uma novela com um elenco gigantesco, causa o estrelismo, infelizmente. É isso, viu, gente?